Música Música E todos eles que acham que você temou Como encontraram em quem Eles queiam feito medo na vida dos outros Não sei quem é você, nem quem é você Já sei que o que já traz que eu é o seu rei Maldito foi aquele dia que eu peguei meu quarto E no sinal vermelho eu olhei no lar Você me sobra e eu disse que era você E hoje vou contar que eu me prazer seu nome E ter seu endereço, seu telefone Aí eu descobri o mar que chora o homem Foi aquele dia que eu peguei meu quarto E no sinal vermelho eu olhei no lar Você me sobra e eu disse que era você E hoje vou contar que eu me prazer seu nome E ter seu endereço, seu telefone Aí eu descobri o mar que chora o homem Eu tô sofrendo Não adianta mentirão, meu irmão Não adianta mentirão, meu irmão Não adianta mentirão, meu irmão Vai, caralhinha, senhora Eu sou você É só vai ter uma mentirão, meu irmão A mentira mentirão, meu irmão É só vai ter uma mentirão, meu irmão E se é aí, com que você está indo Toda amigurada Estou desconfiar em você, Senhor Não vou me contar aí, assim que eu vou Respondi, não sei trover com a vida dos outros Não sei quem é você, nem quem é alguém Só sei que um mês atrás da nossa mãe Isso não conta, Deus Isso não conta, Deus Isso não conta, Deus Não diz, foi aquele dia que eu peguei meu carro E no sinal vermelho eu olhei no lar Você piscau pra mim, eu pisquei pra você E hoje o Botox veio me fazer seu nome E Deus, eu me mereço, o seu pé, meu amor Aí eu descobri quando é que eu choro Maldito foi aquele dia Eu peguei meu carro E no sinal vermelho eu olhei no lar Você piscau pra mim, eu pisquei pra você E hoje o Botox veio me fazer seu nome E Deus, eu me mereço, o seu telefone Aí eu descobri quando é que eu choro Aí eu conheço, meu amigo E aí eu conheço você Tchau, obrigado Parabéns!